Fala galera, aqui é o Bernardo, aqui é a Laura e nós somos o Playdance. E na coreografia de hoje, se prepara porque a gente vai trabalhar bastante o abdômen e é um tipo de coreografia que a gente ama fazer no nosso dia a dia. Então se prepara, pode já estender um tapetinho no chão, uma toalha ou algo que você sinta confortável ou no chão mesmo, que nem a gente vai fazer agora junto com vocês uma série bem pegada para definir e mostrar o que a gente tem de bom na barriga, que é o abdômen definido. Olha aqui a barriga, a gente também vai trabalhar os bracinhos, então aproveita aí, sente o teu colchonete e a gente te desafia a fazer essa coreografia três vezes. Quero ver se tu não vai trincar esse abdômen aí até o final do ano, hein? Aumenta o som e bora, bora dançar! Aumenta o som e bora, bora dançar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse aplicativo está aqui no link da descrição. Você vai estar comprando os nossos programas para você definir o abdômen, emagrecer, definir o corpo todo e vai estar ganhando mais de 15 modalidades diferentes para você fazer onde e quando quiser. E o melhor de tudo isso é que você pode experimentar por 7 dias e mais estamos com 30% de desconto se você clicar nesse link agora mesmo. De R$ 29,90 por apenas R$ 19,90. Mais barato que Netflix, mais barato que AirFood, mais barato do que ir à academia. Então aproveita essa oportunidade e hoje na academia se fosse matricular o One, você ia estar pagando mais de 1.200 reais e aqui no nosso aplicativo apenas 1 real por dia. Estamos te esperando nas aulas completas. Beijo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.